Né, da América do Norte, do Norte da América, aliás, do Norte da América, é... Holding Kit, putz, mano, esse cara, ele teve o dom, ele tava, vocês lembram, quando aconteceu GameStop, a gente noticiou, a gente falou aqui, aí ele ficou sumido por dois anos, quase três anos, fora do mapa, fora das redes sociais, né? Aí o maluco voltou esses dias, e a gente falou aqui do retorno dele, né? Aí pampou o preço da GameStop e tal, aí ele pegou e falou pra galera que tava comprando opções, e comprou uma porrada de opções e tal, né? E a galera, mano, pampou o GameStop até as, nossa, até as tampas. O que que ele fez? Nada bobo. Vendeu as opções, né? Vendeu as opções, e é um cara que tem, tipo, milhões de seguidores, o cara é influencer, né? Aí, é pra vocês, eu falo, velho, não segue, mano, não segue influencer, velho, não faz, não faz, não cai nessa merda. Então, vamos lá, Oren Kit chegou, foi fazer uma live, só pelo fato dele ter aparecido já pampou o GameStop. Aí ele diz na live que tá comprando o GameStop, comprando, 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 e comprou uma cacetada de opções, cacetada. O que que a galera que assiste a live dele fez? Comprou um monte, pampou mais ainda a moeda. O que que ele fez depois, off live? Vendeu, óbvio, óbvio, óbvio. Pampou pra cacete a moeda? Vendeu. Nisso que ele vendeu, os seguidores dele processaram ele, tá? Por quê? Porque ele fez a live dizendo que tava comprando, mas não falou quando ia vender. Não falou quando ia vender. Aí, os caras, aí, vendeu, né? Caiu o preço, ele ficou rico e tomou um processo. E tomou um processo, né? Aí, influencer. Então, influencer. Aí, processaram ele. Mas aí, três dias depois, os caras foram e tiraram o processo do ar. Processaram e desprocessaram. Com três dias. Três dias. Não sei qual foi a treta. Não sabemos. Só sabe que o processo caiu, mas que o processo pode voltar. De acordo aqui com as notícias, né? O processo caiu, mas pode voltar. Se ele continuar com isso, por exemplo. Mano, assim, tem que falar, né? Tem que repetir. Influencer de investimento. Influencer de investimento. Ele faz muito dinheiro em cima dos seguidores. Trouxas. Faz muito dinheiro em cima dos seguidores trouxas. Principalmente o cara que tem muito seguidor. Porque isso aqui claramente demonstra que ele pode manipular o mercado através dos seguidores. É só até tão simples quanto isso. Não tem magia. Não tem magia. É claro que isso aqui acontece, né? O seguidor trouxa vai na onda do cara pra comprar. Depois que viu o cara comprando, o cara já tá posicionado. Você foi só massa da manobra que vai fazer pampar o preço. Seja lá o que for. Da criptomoeda. Das ações. O que for. Pode ser bala juquinha. Cara, é o que acontece. E o cara vai vender na cabeça de todo mundo. Porque ele quer fazer o dinheiro dele. E é isso que acontece. Mas acontece o tempo todo. E a galera continua fazendo a mesma coisa. Idolatrando influencer. Porra, cara. É foda. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui pra não ser processado. Mas é isso aqui. Isso aqui acontece o tempo todo. Ah, vão se lascar, né? Vão se lascar. A galera tem o dom, mano. A galera tem o dom. Mas tá aí. E aí, depois de toda a pataquada, ele volta. Aqui é só pra complementar, tá? O Rory Kitty volta para... Nossa, eu vi isso aí ontem. Eu vi isso aí, hein? Eu vi essa aí. Vou falar já... Eu falo já já por cima. Não vou por imagens. Mas vou falar já. Ele voltou pra live. E comprou na live. E falou, ê, tô gostando dessa outra moeda aqui. Tô olhando, não sei o quê. É de um... Comida pra pet. Aí, por que o cara comprou ações de uma outra empresa? GameStop caiu quase 10%. Boa, mano. Tá aqui, ó. Mais provado ponto que o cara consegue manipular o mercado. Tá aqui. O cara comprou... Não é que ele foi lá e comprou duas ações. O cara comprou, mano, mais de 6% da empresa, velho. O cara foi lá e torrou uma grana. Comprou quase 6% da empresa. O que aconteceu em 15 minutos? Essas ações da Tio subiram 33%. 33% e a GameStop caiu quase 10%. Porque o cara olhou pro lado. Ele tá sapateando na cara da galera. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Várias. Porra, se falar de Elon Musk que a gente acompanhou aqui, né? McAfee, mano. Vocês lembram do McAfee? O que o McAfee fez de dinheiro? Falando de shitcoin. E umas shitcoins aqui que eu te falar. Shitcoin assim? Braba. Braba. Tá aí, mano. Elon Musk, mano. Fez a festa, né? Porra, velho. Ó o Elber. Pensei que hoje não tinha live porque é feriado. Ó lá, o Elber também tá de feriado aí, né? Na Bahia. Já descobrimos. Já descobrimos que tem feriado na Bahia hoje, Elber. Já descobrimos. Então, cara. Mas então, é que não é só o Elão, né? Elan, Elinho, Elão. Vocês estão muito íntimos. Vocês estão muito íntimos. Periado de que a democracia não funciona. Pelo amor, o Botoshi. Não fala isso assim em alto que o Xandão escuta, velho. Você vai e grita no chat ainda? Porra, mano. Bom, vamos lá continuar, então. Tá aí. Isso aqui foi pra falar de influencers, né, galera? Toma cuidado, na boa. Não entra nessa. Não entra nessa que normalmente vocês estão enchendo os bolsos do cara. E vão ficar com a tungada na mão. Vão ficar com a trolha na mão. E aí você não vai ter o que fazer com isso, cara, muitas vezes, né? Vai nessa. Vai na dos caras. Vai na dos caras pra você ver. E aí, só pra complementar aqui, o Ont te trouxe uma informação. Eu não tenho imagens aqui pra mostrar agora. Nem quero. Mas, porra, velho. Tem um maluco, mano. Um maluco, ele faz uma propaganda assim. Vi esse final de semana. Ontem. Vi ontem. O cara fala assim. É, você investe em ações? As ações estão dando. É ridículo. Dá 5% no mês. É ridículo. É ridículo. Quer ganhar dinheiro mesmo? Entra nesse link aqui. Faz o esqueminha lá. Que é um algoritmo. Aí ele fala assim. Vocês sabem que algoritmo não erra. É garantido pelo algoritmo. Não tem como ter fraude porque o algoritmo garante. Pra você ter 80% ao mês. 80% ao mês. 80% fucking por cento ao mês. Cara, é inacreditável o que o maluco manda na cara da galera. É inacreditável que esse tipo de coisa ainda acontece. 80% ao mês, velho. E aí tá aí rolando nas redes sociais. Tá rolando nas redes sociais. Como você é burro? E vai entrar uma galera, hein? Vai entrar uma galera. Vai entrar uma galera. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Cara, que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burro. Aê, mano. É um em cima do outro. É um em cima do outro. É inacreditável. Uma galera vai perder dinheiro na sua bodega, velho. Eu sou rica. Uma galera. Uma galera. Tá aí. E o cara tá fazendo, velho. Tá aí. Sabe aquelas... Aí o vídeo é ele descendo do avião. Aí faz o vídeo no cockpit. Saca? Ah, mano. É foda, velho. É foda. Tá aí. Uma galera vai entrar nessa. Eu vi. Foi no Insta. Acho que foi no Insta. Até pensei em reagir. Mas, pô, mano. É que os caras vêm em cima e me processam, velho. É. E se isso é verdade também, né? Aí o pessoal vai. Eu dou palco nisso aí. Fudeu. Nos manda o link. Não. Tá lá. Não tenho. Não sei. Não sei nem do que é. Eu só vi, assim. Eu só vi. Eu só vi. Que isso, mano. Não vou divulgar. Só tô falando sobre. Mas tá rolando, cara. Tá rolando. Para com esse crack aí, velho. Para de usar crack, mano. Sai dessa vida vocês aí. Não entra nessa não, galera. Porra, mano. É foda. Mano, isso é onde a ganância pode te levar, né? A ganância te leva pro buraco. E tá aí, velho. Propagandinhas aí. O cara tira o sarro. Falando que 5% não é nada. Fala claramente que o que garante é o algoritmo. E que, como todo mundo sabe, o algoritmo é, tipo, num quebra, num, é... E tá lá. A parada é mais ou menos ser garantido pelo algoritmo. É, ridículo. E aí o cara manda uma dessa, velho. 80% ao mês. Mano, 80% ao mês. Tem cara, na boa. Tinha que amarrar esse cara e dar uma surra nele, velho. Dar uma surra nesse cara. Que porra é essa? E é aquela história. O cara, é... Não, não foi. Foi no Twitter mesmo que eu vi. Eu tô lembrando agora, porque foi... Era uma thread. O cara fez o post no Twitter. E aí rolou uma thread e a galera postando outras coisas. Embaixo fotos dele. E ele falando assim, é... Numa das minhas casas. Aí os caras comentando, pô, isso é uma pousada. Não sei aonde. Aí o cara tirando foto lá, só nas underwear. E lá, tem uns caras que vão curtir aí ver lá, né? Os caras na underwear. Lá, o cara semi-nu tirando foto numa das minhas casas. Aí, pelas minhas casas e tal. Pagando de gatinho lá. É isso aí, velho. Esse cara tá solto. Esse cara tá solto. Esse cara tá fazendo essas paradas aí. Tá solto. Foi Twitter mesmo, porque foi thread. Foi Twitter. Porra, mano. É bizarro, cara. É bizarro. Outro dia abriu o app de fila. Tinha demanda pra app do tigrinho. Pô, acredito, acredito. Então, tá aí. Tá rolando. Logo mais, a gente vai ver mais um esquema que vai levar grana de um monte de gente pro buraco. E que vai falar que fez cripto. E as pessoas vão... A gente trabalha, trabalha, trabalha pra educar. Mais paciência, né? Paciência. A gente vai ver um outro caso aqui de game de cripto. Os caras bateram num mês mais de 22 milhões de inscrições em um mês. Bateram o MrBeast lá, o dos hamsters. Bateu o MrBeast, cara. O MrBeast tinha feito um post. Até falou, né? É quem mais faz 20 milhões de inscritos num mês. Aí o jogo lá do hamster bateu 22 milhões de inscritos num mês. E aí vocês vão ver o esquema da galera no tal do jogo. Pô, mano, a galera tá fazendo farm de clique. É óbvio. Falei do jogo aqui semana passada. É um clicker. A galera tá com os... Vou até trazer agora, ó. Tá lá, ó. Cadê os caras? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto